Na avaliação, o que mais pesou no 0,73% da inflação de maio foi o grupo Saúde, com aumento de 0,30% nos medicamentos. Houve uma autorização de aumento em abril, com reflexo agora. Então a maioria dos medicamentos pesquisados tiveram aumento de 12%, então isso impactou demais o grupo. Outro item que puxou os dados para cima foi o transporte, mais 0,21%. Mas, como sempre, no supermercado, muita gente sentiu a pancada maior no bolso. A inflação de alimentação que está pesando no bolso. Em 12 meses, essa inflação está em 17%. O clima, mais uma vez, não favoreceu a produção de alguns itens. Cebola, acréscimo de 8%. Batata, 10% mais cara. Mas o campeão disparado foi o feijão. Vendido a quase 11 reais, em média o quilo. Na pesquisa, ficou 15% mais caro. A gente tem que atribuir tanto para a batata quanto para a cebola. A cebola hoje está a 7 reais o quilo. A batata também, 7, 8 reais. E o feijão, agora, vai aumentar de preço por conta do clima. Perdeu-se muito feijão no sul, na colheta agora. Então, ele está brotando na roça. Quer dizer, então, ainda não chegou o preço total do feijão para nós. Os aumentos ainda que vêm. Eu acho que vêm muito mais ainda, porque vai faltar feijão na praça. Eu vi uma propaganda, não foi aqui em Campo Grande, mas feijão a 14 reais o quilo. Depois de registrar uma queda de janeiro a abril, em Campo Grande, a inflação voltou a subir em maio. E olha que não havia uma alta tão grande assim desde 2008. E esse fator preocupa não somente os economistas, mas também a nova equipe do governo federal. Já que os principais desafios são geração de empregos e, é claro, o controle da inflação. No açougue de 15 cortes de carne, 7 tiveram aumento, como a ponta de peito, 3%. E outros tiveram queda, como o contra-filé, menos 3,5%. E voltando ao grão caro, quem quer economizar na hora de preparar o feijão nosso de cada dia? A empresária deixa a dica. E olha que está metade do preço. Eu tenho feito o feijão preto e não deixa muito a desejar, não. Se você capricha no feijão preto, põe um alhozinho bem gostosinho, uma linguicinha calabresa e tudo, ele é muito gostoso.